Beba você também mijo de égua, mijo de égua, você pode tomar na parte da manhã, da tarde, da noite, mijo de égua, um oferecimento, canal clandestino channel, o canal da cambada. Tamo junto galera, canal clandestino channel, diretamente da, eu não fiz um troço desse não né, chulamba, caceta, caiu mijo de égua, não fiz um troço desse não. Fui diretamente da terra da tia Bete, novela pra marcha, derrubando leitinho aqui já né, isso aí tá tão bom que a gente já, já jogou leitinho aqui no chão, pingou, pingou leitinho, o que que a gente faz? Cadê o spray? Tem que limpar né? Tem que limpar né? Deixa eu tampar esse negócio aqui, que eu tô vendo que eu vou jogar tudo no chão já, e já de manhã cedo, que horas são? 5 e 38 da manhã, eu derrubando leitinho, pode? É pra acabar a mesa. Diretamente, diretamente, eu já falei, não falei né, diretamente aí da, não sei da onde. Ah, tem que experimentar né. Ah, ruim demais da conta. Tome você também, o seu mijo de égua, mijo de égua. O mijo da cambada. Bora lá, pra primeira entrega. Caiu o mijo de égua aqui também, não é isso que é água. Vamos ver, primeira entrega. Acho que eu já tinha colocado aqui ontem, vamos só ver aqui. Tá aqui ó. São duas entregas e uma coleta. A gente tá parado aí na, na bela da estrada. Vamos lá mostrar a carga, obviamente, que galera ganha se quer ver a carga. Já preparamos aí. Já deu uma lavada na cara, já dei aquela controlada básica. Esse malucão aí, quando ele chegou ontem, ele bateu no guardiaí, ó. Esse doido aí. Aí, esse aqui em caso de emergência, ó. Se o cara precisar, quebrou o carro, ele vem aqui, ó. Olha o telefone lá, ó. Tem as várias línguas. Italiano também, espanhol. Não, espanhol tem. Ah, tem também. Dormimos aí hoje. Tem duas entregas. Essa aqui de trás é uma e essa aqui da frente é outra. Agora vamos lá. Começar o trabalho. Vai dormir bem. Fazer o quê, né? Bora lá, tudo nos conformes. Agora a gente pode sair. 78 mil, chega lá em torno de 7 e meia. Pessoal lá já deu sinal. A gente já pode entrar, ó. Já agradece o outro. É ali perto da cidade de Reading. Ficamos aí quase 13 horas parado aí, né? Chegamos aí, acho que era as 4 ontem. 4, 4 e 1 quebrado. Aqui perto aqui tem a rodovia M40. Vamos pegar descendo o sentido Londres, né? Se eu não me engano, não é obra. É uma empresa. Uma construtora, uma empresa pequena que trabalha com as obras, né? E penso, são duas. Vai lá, entregou. Vamos correr lá em Bina. Vamos carregar aquelas telhas, né? E... Obviamente, quando carrega ali o... Aqueles blocos lá, o telha, a gente vai lá pra... Pra aquela... Pra aquele depósitozinho que tem lá perto de casa, né? Então, dali é... É só ir pra casa. Deus abençoando aí pra ter um dia bem tranquilo. Vamos que vamos. Sei não, hein? Mas acho que vai chover hoje. Eu acho que vai chover. Só acho, né? Mas é bom que não seca as plantas, né? E molha a bunda do clandestino quando for lá fora desamarrar a carga. Olha aí, beleza. E aí? E aí? E aí? E aí? Mercedão chegando aí God Star Já estamos próximos Três milhas só Estamos só caindo no meio do mato Só as fazendas É massa porque tá aqui que tá coladinho Londres aqui né, tá pertinho Tipo você consegue morar numa fazenda Fazenda assim, chacra Fazenda não existe aqui Você consegue morar numa chacra legal E... Perto da capital Acho que é uma área industrial isso aqui Não sei se é obra, área industrial Vamos colocar aqui já Pra gente já ir lendo Ingenium Construction Services Gasolina 1 e 29 Formula Fitness É a hora que o Clam Clam começa já a ficar meio calado Começa a olhar pra um lado e pro outro E agora Onde vai ser? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Lugar novo? No canal Clandestino Channel No canal Clandestino Só no freemotor, ó Aoi Pica pra caramba, né? Ainda desce mais uma marcha, ainda pra frear mais, ó Arro, bichão, hein? Agora faltava o caminhãozinho da limpeza Ah, tem uma cidadezinha aqui, ó E depois do córregozinho aqui eu tenho que quebrar a direita, a esquerda, desculpa E tá por ali, ó Será que dá pra virali? Eita, pô Não vai dar pra virar aí não, hein? E agora? Ah, agora fodeu Tinha que ter virado ali, né? Era ali Caralho, hein? Ha, 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 que beleza Música 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 E aí Música Legenda Adriana Zanotto